E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos novamente aqui no Adas Trip E pessoal, nós vamos atrás de conseguir muito dinheiro pra comprar esse caminhãozinho aqui, ó galera Tô doido pra pegar ele, cara Já consegui juntar aqui um total de 852 tampinhas E hoje é o dia do Farmas, galera Ele vai ficar à venda por mais 109 horas Ele tava por 5 mil tampinhas e agora tá por 2.500, então vai ser mais fácil Enfim, eu quero muito ele, eu quero muito jogar com ele, eu quero muito ter ele E nós vamos atrás disso hoje, então embarque comigo nessa aventura Deixa o like se não deixou até agora e vamos embora E aqui estamos nós, pessoal Bora lá rapidinho, monta o carro Nós precisamos aí, gente, descobrir quais são os melhores itens pra tá vendendo Porque desse jeito, galera, a gente foca somente no que vale bastante dinheiro E assim, eu já tô com 852, praticamente mil Então vamos colocar aí que tá faltando 1.500, galera Não é tanta coisa, e lembrando que isso aqui, gente, eu não comprei nada de Robux, tá? Foi literalmente jogando e vendendo os itens que eu consegui todo esse dinheiro que a gente tá Porque eu não vou me render aos poderes de Robux, galera Eu vou conseguir tudo na raça aqui, cara Então vamos lá, pessoal Nosso carro já tá quase pronto Só falta arrumar essa roda aqui Colocar os motores, as portas Passar um paninho nele Pra ele poder ficar limpinho, bonitinho Daí, gente, eu vou grudar aquela carroça aqui atrás Pra gente poder tá colocando todos os itens que a gente for encontrando aí pelo caminho E aí a gente descobre o preço de cada um E depois a gente só foca nos que valer mais dinheiro Porque desse jeito a gente não fica enchendo a nossa carrocinha com qualquer coisa E focamos somente nos mais caros, entendeu? Daí prontinho, gente, o carro já tá pronto pra viagem Eu só vou dar uma passadinha aqui, ó Uma limpadinha nele Daí, galera, é o seguinte As coisas que forem úteis Pra poder a gente tá mantendo o carro E também a nossa sobrevivência aqui Nós vamos estar levando dentro do carro Olha isso, tá preso aqui dentro Olha isso, eu não tô conseguindo tirar, pessoal Não acredito que o bug do capô voltou, cara Que as coisas ficam presas aqui dentro, galera Quando a gente coloca aqui, ó A gente não consegue mais tirar, não acredito Uh, consegui tirar, pessoal Foi só colocar o capô aqui e abrir ele que sumiu Daí, beleza Isso aqui eu vou estar deixando dentro do carro A gente vai estar engatando a carroça aqui atrás E, tipo, as coisas que a gente precisar Tipo, combustível, óleo, enfim Tudo que a gente for precisar A gente carrega dentro do carro Ou talvez em cima dele E as coisas pra vender vai tudo aqui dentro dessa carrocinha, galera Porque desse jeito fica fácil A gente chega na loja e simplesmente coloca tudo à venda Sem precisar de ficar conferindo O que a gente precisa, o que não precisa, entendeu? Porque tá cada coisa no seu lugar Daí, prontinho, ó Engatei a carroça aqui, pessoal E agora sim, podemos viajar Vamos lá Liga o carro Puxa o freio de mão E agora Vambora, galera E espero que não demore muito tempo Pra começar a aparecer aqui as construções, pessoal E também que apareçam as coisas que valem muito dinheiro Por exemplo, galera Eu já tava vendendo algumas coisas antes E eu percebi que o skate vale bastante Daí também tem aquela katana Aquela espada, né Daí Uma vez eu vendi um capacete de guerreiro E eles me pagaram, tipo, seis Só que depois eu fui colocar pra venda de novo E tava valendo um A gente também tem o cone, pessoal Um cone E um cone É simplesmente um cone E a gente consegue vender ele por seis E as coisas que eu sei é isso Só que eu vou estar colocando tudo Pra eu poder ter certeza, sabe? Porque pode ser que eu esteja enganado Enfim Já andamos aqui 500 metros E até agora é nada, cara Nosso combustível já tá quase na metade E eu espero que a gente encontre algum lugar Opa, já tô vendo ali na frente alguma coisa, pessoal Tomara que não seja uma loja, né? Porque eu não tenho nada pra vender E não Mano, demos muita sorte, pessoal Logo de começo Uma garagem, cara Garagens costumam vir bastante Mentira, gente Mentira Mentira, mentira, mentira Mano, uma igreja Eu não acredito, pessoal Eu não acredito Olha aquilo lá na frente Mano Nos mil metros eu já encontrei uma igreja Sendo que No vídeo que eu cheguei nos 100 mil metros, pessoal Eu só encontrei a igreja nos 80 mil Deixa eu ver o que eu tenho pra poder levar esse zumbi Eu tenho isso aqui, ó, pessoal Não, não quero ir a tampinha Eu queria isso aqui, ó Ai, ai, cuidado Sai fora, zumbi Isso aqui que eu queria Pronto, pessoal Vamos dar um jeito nesse zumbi aqui, ó Olha só, pessoal Toma 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 E toma Eita, galera Ele saiu de lá de dentro E olha que ele não costuma sair Mas ele tá bugado É que esse zumbi aqui Ele foi feito pra ficar ali dentro Daí ele não consegue sair direito Mas, enfim Vamos estar colocando aqui o peso A bola de boliche Ela vale 2, pessoal Pelo menos pelo que eu me lembro O vaso Eu não vendi o vaso Vamos vender o vaso pra descobrir quanto que ele vale Daí Esse papel de hino que aqui Eu também não lembro, cara Enfim, acabou que eu não lembro de quase nada Eu vou colocar logo é tudo aqui dentro, pessoal Menos isso aqui, por exemplo, pessoal Que eu sei que vale 1 E é muito difícil de carregar Então não vamos levar Aqui dentro a gente tem diesel Eu vou deixar aqui atrás Porque a gente não tá com o motor a diesel E também ali na frente A gente vai conseguir aquele motor super potente O tijolo vale 2, galera Daí a gente já vai conseguir bastante dinheiro aqui O escudo, se eu não me engano Vale 6 Eu posso estar enganado Só que a gente já tem, ó 1, 2, 3, 4, 5 O vaso eu não sei A gente já tem mais de 10 ali já, pessoal Eu acho Isso aqui vale 1 Isso aqui também Mas, de qualquer forma, eu vou estar colocando Porque eu não lembro direito, cara A minha memória é simplesmente muito ruim Então eu vou estar levando tudo Essas garrafas aí eu não vou levar, pessoal Eu tinha enchido o meu carro de garrafa Pra depois descobrir que cada uma só vale 1 A panela também só vale 1 Nem dá vontade de levar Esse vaso aqui Ele vale 8, eu acho Eu acho que é o azul que vale 8 O machado eu ainda não sei, né? A gente vai descobrir Mas eu acho que vale 1 Os chips aqui eu também não sei, pessoal Vou levar também Daí a garrafa eu não vou levar Que eu já sei o preço Isso aqui vale 1, pessoal Esse papel ali Isso aqui é o quê? Gasolina Vamos abastecer aqui o nosso carro, pessoal A gente vai ir aqui pra uns 11 aqui de gasolina E prontinho, galera Totalmente abastecido Nossa, foi pra quase 13 Vamos deixar aqui Porque eu não vou estar usando A gente pode estar vendendo Daí deixa eu conferir aqui também Se eu tampei, beleza? Daí mais o quê, gente? Ah, cara Eu não estou a fim de levar tudo, não As garrafas eu sei que vale Deixa eu levar esse papel higiênico aqui Porque eu quero saber Quanto que ele vale Essas panelas aqui valem 1, galera Eu vou estar levando só 1, beleza? Se bem que se a gente levar as duas A gente já consegue 2 de dinheiro Ah, a gente já está levando quase tudo, né? Ah, eu vou levar só mais esse papel aqui As garrafas eu não vou levar Olha só por quê, pessoal Eu não consigo pegar a garrafa E grudar ela aqui, ó Ela não gruda, tá vendo? Daí eu preciso soltar ela Depois pegar E depois grudar É um bug aí Não sei por quê Mas eu não vou estar levando Porque é mais difícil de colocar no carro, entendeu? Daí agora Podemos seguir viagem, beleza? Vamos lá Puxa o freio de mão E vambora, pessoal Ali na frente a gente vai conseguir Um motor muito potente agora Cara, eu estou muito feliz Como assim uma igreja Logo assim tão rápido? Simplesmente inacreditável Ainda mais agora que a gente está carregando todo esse peso Olha a velocidade do nosso carro, pessoal Com todo esse peso aqui não tem como Daí eu vou fazer o seguinte, gente Ali tem vampiros, né? Será que eu levo o alho agora? Cara, eu não vou conseguir derrotar os vampiros Eu acho, pessoal Ah, a gente vai acabar perdendo Enfim Olha só, a minha ideia é o seguinte, pessoal A gente vai vir aqui Vai tirar a carroça Calma aí Eu vou tirar a carroça Pronto Daí agora, galera A gente vai vir aqui Pegar só o nosso carro Que agora a gente consegue acelerar mais ele Daí eu vou passar aqui E os vampiros vão meio que grudar no nosso carro E pode ser que capota Pode ser que o carro saia voando Enfim Eu vou passar perto aqui Só para eles poderem Espanar na gente, ó Isso, isso, isso Perfeito, pessoal Daí os vampiros agora estão longe, né? Deixa eu ver Onde ele foi parar, hein? Cara, eu não sei onde ele foi parar Vou passar aqui de novo, pessoal Ele está lá dentro, ó Ele está lá dentro Eu quero tirar ele de lá de dentro, pessoal Vou vir aqui, ó Ele vai teleportar na gente E ele não... Olha ali, ele teleportou aqui fora, pessoal Teleportou aqui fora, beleza Ele está ali, ele está ali ainda Mano, perfeito Ui, começou uma tempestade de vento, pessoal Não! Puxei aqui o freio de mão, galera Para a tempestade não carregar o nosso carro E deixa eu ver se ela está dando dano, ó Eita! Está dando dano Está dando dano, sim Ah, cara Tem esse zumbi atrás de mim ainda Ai, ai Mano, socorro Sai, zumbi Pronto E olha só, galera O que apareceu ali no chat, ó Tipo, uma pessoa ganhou um item De 554.400 chances Um balongão Esses itens, pessoal Eu posso estar enganado Mas eu acho que a gente ganhou em uma lojinha Que a gente gira item aleatório Só que, mano Um em 550 mil, galera É muito impossível de conseguir, cara Então eu acho que nem compensa A gente estar gastando o nosso dinheiro agora, tá? Ainda mais que a gente está querendo juntar Daí a tempestade Eu acho que já vai passar já, pessoal Daí eu vou sair do carro aqui já, ó Para a gente poder vir aqui Pegar o nosso motorzão O zumbi vai ficar vindo atrás da gente Esse maluco aí Mas tá bom Deixa ele, né? A gente tem óleo e diesel Calma aí, está misturado? Óleo e diesel misturado Mano! Dois zumbis Nossa, ainda bem que eu vi, cara Eu não vou estar colocando o motor agora Eu vou grudar ele aqui no carro, pessoal Nossa, olha que noite bonita, gente Eita Mano Não, 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 não Sai zumbi Ui, ui, ui Grudei, grudei Não grudei, não Caraca, galera Sai zumbi, não Eu vou acabar falecendo Mano, ele tomou o meu carro para ele, gente Ele entrou dentro do meu carro Não, caraca, pessoal Consegui grudar agora Mano, não está grudando, na real Não está grudando Eu consigo dar com esse motor aqui na cabeça dele? Toma esse motor Não consigo, pessoal Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o motor aí Não! Mano! O vampiro, eu não acredito, pessoal Se o vampiro vier atrás da gente, já era Se ele teleportar agora, já era Mano, como que eu vou entrar no carro? Nossa, galera A gente se deu mal demais Não, olha o vampiro teleportando, pessoal Nossa, nossa, nossa O jeito vai ser entrar no carro com o zumbi aqui dentro mesmo Mano, eu não acredito nisso, não Olha o zumbi, tomou meu carro para ele Caraca, galera O que eu faço agora? O vampiro, o vampiro entrou dentro da terra e apareceu aqui Mano, o que eu vou fazer, pessoal? Não tem como, cara O jeito vai ser o que? Vai ser ir lá na minha carroça Ficou de noite ainda, pessoal Ficou de noite, o vampiro está vindo Mano, não tem como fudir desse bicho, não Ah, eu tenho alho no carro Eu tenho alho no carro, pessoal Ah, mas Nossa, está muito escuro, cara Na terra ele vai aparecer aqui Ele apareceu Nossa, não acredito, pessoal Nossa, está muito escuro Caraca, velho Olha, o vampiro ficou para trás agora Consegui fugir dele Perfeito, pessoal Agora a gente só tem que dar um jeito nesse zumbi aqui Olha aqui dentro Ah, cara, tomou meu carro para você Sai fora Eu acho que se a gente entrar aqui no carro Ele ataca a gente Ah, ele ataca muito, pessoal Nossa, não acredito, pessoal Não, sai fora, doido Olha isso, galera Deixa eu ver se eu arrancar a porta aqui Não, não está funcionando, não Olha isso Não consigo empurrar ele Não consigo tirar ele do carro Ai, cara Será que se eu pegar essa porta aqui E empurrar nele Resolve, pessoal Eita, ele veio para cá agora Deixa eu ver se eu consigo passar a porta por dentro do carro E aí a gente empurra ele para fora Consegui não, gente O jeito vai ser voltar lá Daí pegar uma bola de boliche daquela Para a gente tentar aí, quem sabe Se livrar desse zumbi que ficou preso dentro do nosso carro Vou tirar a porta aqui Não resolve Gente, eu vou ter que ir andando Vou passar longe do vampiro ali E é isso, vamos lá Olha isso, galera Está escuro, estou com fome Ah, estou com fome Tem hambúrguer aqui no carro, pessoal Vamos comer aqui hambúrguer rapidinho O hambúrguer está... Não posso chegar muito perto dele Mas está por aqui, cara Não estou vendo Quer ver que o zumbi está com o pé em cima do nosso hambúrguer? Caraca, pessoal Olha o hambúrguer aqui, ó Aqui, pessoal Prontinho, peguei Daí agora, bora voltar lá na nossa carrocinha, beleza? Daí, gente Peguei a bola de boliche Agora eu vou acabar com esse zumbi aqui Se tiver como, né? Porque ele está dentro do carro, cara Vai ser difícil, mas eu consigo E prontinho, galera Já demos aqui Um jeitinho aqui no zumbi Se é que vocês me entendem Daí, vamos colocar aqui as portas de volta Eu espero que ele saia daí de dentro, né? Senão vai ter que viajar com a gente O nosso motor, pessoal Eu não sei onde está E está bem de noite, bem escuro Mas a gente tem aqui Uma lanterna, pessoal Vou botar nessa lanterna aqui A gente vê onde está o nosso motor, cara Eu acho que eu deixei ele Aqui perto do vampiro Nossa, galera Perto do vampiro não, cara Mas está bom Vamos fazer o seguinte, então, pessoal Vou estar colocando Opa, já começou a clarear, gente Que bom A lanterna está ali de volta dentro do carro Eu vou vir aqui Vou tentar pegar o motor Eu vou tirar o nosso Daí o nosso eu vou deixar aqui em cima do carro Pelo menos por enquanto E vamos pegar esse motor aqui De corrida super maneiro Super da hora Espero que o vampiro não venha Ainda bem que ele não veio Daí vamos colocar aqui O nosso novo motor de corrida Agora é só entrar no carro Com o zumbi aqui do meu ladinho Que esquisito, cara Espero que ele fique para trás, pessoal Daí eu vou puxar aqui o freio de mão Se eu conseguir Porque o zumbi está com a cabeça na frente Prontinho Consegui, pessoal E acelerando aqui O zumbi ainda está dentro do carro Beleza Nosso novo parceiro de viagem aí, eu acho Enfim, vou estar engatando aqui agora a carroça, pessoal E a gente está indo viajar Por conta que já já a gente fica com fome Então precisamos ser rápidos aqui Ô zumbi, tira a cabeça da frente do freio de mão, por favor Porque está atrapalhando só um pouquinho, sabe? Deixa eu pegar aqui o nosso alho agora, pessoal Cara, sério que você vai ficar aí? Tá bom Vamos engatar aqui agora a carocinha Aqui, ó F2P Prontinho, pessoal Deixa eu ver se as coisas estão soltas aqui em cima Aparentemente não Então tá, vou deixar aí mesmo Deixa eu ver aqui, ó Tem algumas coisas que estão soltas sim, ó Beleza, vou ter que grudar tudo de novo, pessoal Pior que eu não vou ter muito tempo pra isso não, galera Vou fazer o seguinte Só vou colocando aqui mesmo Porque assim, já já a gente fica com fome, entendeu? Então precisamos de encontrar algum lugar pra estar comendo rápido Pronto, já está tudo aqui em cima Espero que não caia nada aqui Essas coisas que eu sei que é mais caro É melhor eu estar grudando, né? Vai que chega lá e cai da carroça sem querer E acaba ficando pra trás Enfim, eu acho que podemos seguir viagem agora Vou estar fechando essa porta aqui Vou deixar ela aberta Vai que o zumbi cai por aí Vou deixar aberto por enquanto Eu vou sentar aqui, ô zumbi Tô conseguindo sentar não, galera Ah não, cara Meu jogo bugou Prontinho, eu consegui sentar aqui, pessoal Puxo o freio de mão Eita, zumbi feio Tem que viajar com esse bicho aqui atrás agora Mas tá bom, pessoal Com esse motor aqui agora vai ser bem melhor Vamos ver se tem alguma coisa mais pra frente Não Mano, sai daqui, cara Olha isso Vai fora Deixa a porta aberta aí pra você já ficar pra trás, hein E a gente não tá com muito combustível, pessoal Olha só Estamos com praticamente metade do tanque Não tô vendo nenhuma construção mais pra frente E também estamos com fome E o zumbi caiu do carro Que bom Deixa eu fechar só essa porta aqui E agora sim a gente pode seguir viagem tranquilo, galera E uma coisa que eu estranhei, pessoal É porque que esse motor de corrida Não tá passando mais dos 80 Eu queria entender o porquê Simplesmente ele fica no limite dele, sabe E começa a esquentar Será que tem comida aqui? Deixa eu ver, pessoal Tem comidinha e zumbis? Não, mas tem tampinha Tem muita tampinha Vamos pegar aqui, pessoal O dinheiro Que a gente tá querendo muito, né E é isso Eu não vou pegar aquelas outras coisas ali, não Podemos viajar Deixar as portas fechadas, né Pra nenhum zumbi entrar aqui dentro E vambora E opa, galera Tem uma loja logo aqui na frente Talvez eu tenha que comprar comida Mas tá bom Porque a gente também vai vender algumas coisas E eu espero que ele tenha combustível Porque a gente só tem combustível Pra chegar ali agora, cara Então vamos lá Já acelerei aqui no máximo que dava O ponteiro já tá no zero Vou desligar aqui, pessoal Vou desligar Porque depois Eu vou tentar fazer um bugzinho aí Caso não tiver combustível aqui Pra gente dar um jeito de andar com esse carro, beleza? Que vai ser difícil até porque Ele também tá puxando uma carroça Mas enfim Bora ver o preço das coisas aqui agora rapidinho, gente Chegando aqui Bora descobrir o que é valioso, pessoal Qual será o preço desse escudo? Opa Ele tem combustível aqui Não, diesel Hum Ele não tem combustível Beleza Mas enfim, pessoal Vamos ver aqui O escudo vale 10 Olha isso, pessoal Vendemos aqui por 10 Vamos pegar aqui, ó Já fomos pra 867 Daí bora ver outras coisas aqui Tipo Esse papel aqui Que no caso é papel toalha Bora ver quanto que o papel toalha vale Vale só um, tá vendo? Não compensa carregar então O vaso, galera Bora ver quanto que o vaso vale E ele vale 1 também, ó Não compensa carregar, gente Muito grande, muito pesado Pra poder valer só um Não compensa Essa grade aqui Bora ver quanto que ela custa E ela custa somente 1, pessoal Tá valendo só 1, tá bom Opa, o dinheiro não caiu não, né? Não, deve ter caído sim Tá bom Ah, tá Ele voou longe aqui, ó, pessoal Peguei aqui o nosso dinheirinho Daí nós temos aqui também Diesel Não Ó, o vaso, pessoal O vaso será que vale quanto, hein? Bora ver aqui, gente 12 Ó, o vaso e o escudo Vale muito a gente pegar, beleza A gente já tá com 880 890, galera Daí a gente também tem Esse machado aqui, pessoal Será que ele vale mais? Acho que sim, hein? Vamos ver aqui, pessoal Vale 11 Mano Caraca, é muita coisa Já estamos com 901 Caraca, pessoal Mano, é muita coisa, galera Daí deixa eu ver aqui, ó Essa panela aqui, ó Eu acho que vai valer só 1 Eu acho, pelo menos E realmente, pessoal Vale só 1 Vendi aqui Prontinho Daí a gente tem um motor ali também Que dá pra vender Hum, esses galão aqui Só vale 1, tá, pessoal? O tijolo, se eu não me engano Vale 2 Vamos conferir aqui, gente Se realmente vale 2 Isso, vale 2 Tá bom, vou pegar aqui Duas tampinhas Perfeito Já estamos com 904 Daí temos essa grade Enferrujada dessa vez Vai valer só 1, né? Essa grade aqui Deixa eu ver aqui, pessoal Acho que vai valer só 1 Realmente valeu só 1 Beleza Daí a gente também tem aqui O chips Será que o chips vale quanto, hein? Vamos ver aqui, pessoal O chips vale 1 Hum, beleza Vamos ver aqui o papel higiênico Porque a gente tá com 2 aqui, ó Vamos pelo menos chegar aí Num 10 de dinheiro, pessoal Papel higiênico vale 1 só, cara A gente tá com 905 Tá, vamos precisar de um pouquinho Mais de coisa Então vamos lá, cara Hum... Aí já foi pra 3 A gente precisa de 5, pessoal Deixa eu ver aqui, ó Ah, a panela E um galão vazio Perfeito Vamos colocar aqui, pessoal A panela Já foi pra 4 E agora Um galão vazio Que no caso vai ser esse Daí a gente coloca aqui E vamos vender E... Opa, tá fazendo calor Deixa eu ver Realmente, galera Daí a nossa fome Mano A nossa fome já desceu Caraca Calma, cadê a comida? Comida Aqui, ó Comidinha, 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 comidinha Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui Coloca... Não, 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 não Eu vou comer Eu vou comer